Olá pessoal hoje eu vou fazer a instalação das pedras em volta da piscina para fazer esse acabamento que vocês estão vendo ali eu estou aqui agora fazendo aqui as medidas tirando aqui o alinhamento lembrando que é necessário fazer os riscos assim olha para poder a o AC3 colar melhor eu estou usando essas pedras de 25 25 centímetros para sargar massa na borda da piscina e também no mármore é muito importante que os dois lados estejam com massa para não correr o risco depois com calor deslocar aqui no canto onde vai ter a curva nós estamos fazendo a medida aqui no papelão para poder mandar fazer a pedra que vai ter essa curva aqui olha está vendo a curva então nós vamos ter que fazer uma pedra com essa curva então estou usando aqui esse papelão para fazer exatamente onde vai ser o corte para levar na marmoraria bom então eu estou usando aqui essa maquita para cortar o mármore aqui uma um nível para você ver está tudo certinho no nível precisei desse esquadro para poder fazer o esquadramento lá na pedra e uma bandejinha uma desempenadeira com dente e uma colher lembrando que eu estou usando o AC3 branco né que ele é melhor para poder para poder fazer o acabamento olha aí pessoal já instalei aqui essas quatro pedras já estou colocando uma aqui e vou colocar esta outra aqui aqui ó eu já apliquei todas as pedras e nós já estamos é com esse molde que eu falei aqui o molde que nós vamos mandar a marmoraria fazer para concluir e depois é fazer a é colocar cerâmicas em volta da piscina pessoal tá aí ó e a bomba vai parar de funcionar o que eu instalei aquele temporizador ali dentro eu não creio que vai parar agora parou olha aí pessoal interessante esse temporizador não falha eu programei para fazer o teste e deu certo parou de funcionar e é isso você gostou não se esqueça não se esqueça pessoal ativa o sininho para que você possa estar recebendo aí as notificações dos outros vídeos que eu tiver postando sobre o passo a passo aqui de como finalizar essa piscina de 15 mil litros da splash tem bastante coisa para fazer ainda mas eu gostaria muito que vocês acompanhassem o passo a passo até finalizar essa piscina aqui aos poucos nós estamos organizando já colocamos a grama aqui olha já colocamos toda a grama e aos poucos a gente vai finalizar esse espaço de lazer aqui e aí e aí e aí Obrigado.